A mão pra cima vai, é babilona, wegey, 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 e vem, é o DJ Samy Produtora bacana, pode encostar MCN7 na rima Aê, pra quem duvidou, ó nóis nativa Eu e você, seguindo, persisto, nem tudo é fácil, mas também nem tudo é difícil Eu insisto, prossigo nessa caminhada, já tropecei quantas vezes quebrei a cara Mas tudo passa, na vida tudo passa, chorei, caí, meu truto, a várias lágrimas Mas eu tô aqui pra poder te mostrar que a minha história é verdadeira e também pode te levantar Pra viver tranquilidade, paz e mais prazer Aonde eu chegar, ou onde eu me encostar, porque se for pra ir contigo eu vou pra qualquer lugar Eu quero mais saúde pra viver, tranquilidade, paz e mais prazer Aonde eu chegar, ou onde eu me encostar, porque se for pra ir contigo eu vou, eu vou Se for pra ir contigo eu ando do seu lado, eu pego na sua mão, eu bolo um baseado Eu fico mais em casa, guardado e reservado, porque você faz parte dos meus fatos É difícil falar, até de me expressar, mas é que o cafajete aprendeu o que é amar Eu vou valorizar, quem me valoriza, então acordo seis horas e vou pro trampo todo dia Mas nunca opressão, com a porra do patrão, que quer pagar de cão, gritando com os irmãos Mas eu aguento tudo isso e saiba que isso não importa Porque quando eu chego em casa e abro a porta, é você que me beija e me adora Pra viver tranquilidade, paz e mais prazer Aonde eu chegar, ou onde eu me encostar, porque se for pra ir contigo eu vou pra qualquer lugar Eu quero mais saúde pra viver, tranquilidade, paz e mais prazer Aonde eu chegar, ou onde eu me encostar, porque se for pra ir contigo eu vou pra qualquer lugar As vezes quando erramos, achamos que acertamos E quando acertamos, achamos que erramos A vida é assim, tem que se errar pra se acertar E quebrar a cara pra se saber viver Em palavras tortas e certas, eu encontrei você Mesmo com os meus erros e minhas virtudes Mesmo sendo o cafajeste MCN7 2016 Tô de volta hein, DJ Sam